Ai, cadê você? A gente tá aqui na surda de Las Vegas Mentira, super Vila Olímpia A gente correu parques agora, né? Pra atravessar uma avenida A qual? Não tem faixa pra pedestre A gente atravessou Ai, me cheguei com os errados, Paulo Mentira Assim Ai, acabou você Como é trabalhar na contrata? Poucas palavras Ah, é super teen É o quê? Super teen O que seria teen? Ah, se sente mais jovem Ah, entendi, a geração YZ Você tá gravando? Tô É a geração YZ, né? É pros meus arquivos, eu sempre faço esses mini vlogs E posto no meu YouTube Porque, você sabe Depois de alguns anos, eu get to watch them again E se sente como... Eu não sinto como... É difícil falar inglês Saudade, né? Porque pra mim não tem ideia, é isso? Não, é tipo... É tão estranho Mas, totalmente funciona novamente Entendi também Mas tudo bem Eu sei, certo? É tão estranho Um... Picture Não sei que é uma raquinha não? São bonhas, né? Olha a raquinha Kiko Kiko Não, você falou Eu nunca falei que são burros Você vai nessa ou não? No vlog de hoje Iremos aprender A como ser pessoas estranhas Na rua Ah, escroto, ficou olhando pra gente Então, fim do expediente, numa quarta-feira, fria Ele quer ir pra academia, gente, quem vai pra academia no frio? Gente, eu vou pra academia no frio porque é assim que tem que ser Ai, porra Quase morremos de leve Ah, o que eu tava falando? Da academia no frio, ainda não sei como você vai Não, era isso Era assim, ó A gente tá aqui na berrine Você pensa que você tá pegando a minha bunda, né? Como você vai? Olha O fogo dá no chão A gente costuma almoçar aqui no fim de ano A nossa empresa é muito boa Eu não viria aqui no fim de semana, nem fodei Não sei nem se tá nos ouvindo Porque o barulho da rua aqui, ó Está excepcional Eu acabei de falar pra Manu que eu vou pra Austrália O mundo tá caindo Eu vou Eu vou Deixa eu me parquei que eu sujei a estrela do bolo É, vou chamar a estrela do bolo E aí? Manu Eu vou pra Sidney Eu vou pra Sidney O quê? O que é Sidney? O que é Sidney? O que é Sidney? O que é Sidney? Sidney na Austrália Como assim? Falou direito do meu amor Do meu carinho Você tá com droga do Brasil Direito Vamos focar Hi girl, say hi to Brazil Dá oi pra câmera É uma educação sem tamanho, né? Sua rampeira Você falou inglês, querido Vocês esqueceram que eu não entendo inglês? Você tá num setor do quê? Internacional Tem alguém olhando pra Sidney Ali, ó Eu não faço as paradas em vez Tchau Amei colocar na minha casa A luz tá boa ali, ó Oh, nega Tem que sair Também tá uma desgraça Não é que vocês tem, né? Não foi o que eu quis dizer Bom, eu vou comer um prato do dia aqui do Celeste Tentando comer saudavelmente Não que nem a Manu Que adora uma pizza E depois fala Eu tô precisando ser saudável Eu falei com ele Eu tô apoiando muito ele Temos que começar Temos que começar Tô apoiando muito Tô apoiando muito Apoiando 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 muito ele Ela não é do Brasil Ela tem dificuldade pra ela continuar É a verdade Eu tô do Peru Peru? É É isso aí, gente